Dentro das profissões, o contador é o profissional que mais conhece, inclusive por obrigação, a ter conhecimento da área tributária, não só de imposto de renda, como de outras áreas. Então, quando o contribuinte tiver dúvidas sobre alguma informação do imposto de renda, você deve procurar esse profissional, porque ele é um dos especialistas dessa área. Então, é muito importante, porque às vezes a pessoa arrisca a preencher sua declaração e enviar com erros e depois vai cair na magra fina. Então, procure um profissional contador, que seja bom profissional, para que oriente, ou então faça uma revisão da sua declaração antes de enviar. Assim, evitando certas dores de cabeça que poderão vir depois.